Música 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 Quem é caralho? É o Kiko É trair porra Ah claro Que é filha da puta? Ô Ana Chaves, eu só ouvi te perguntar se você já viu tudo o CD da era media que eu ganhei semana passada no meu aniversário Já, e daí? É, quer um pato? Tu vai me dar? Não, primeiro tu me fala se vai querer um Porra, primeiro tu fala se vai me dar Sai fora, que daí bicha Vai querer o CD ou não Não, porque você sempre faz isso Eu digo que sei, você diz então compra Bom, gostaria de ter um dos meus CDs sim ou não Não Ah que pena Porque tem um CDs que eu já enjoei Por que que mariu? Porque eu não falo antes É Sim, então compra folha Aaaaaaah Aaaaaaah aaaah Weeeeee weee Weee Foi sem querer querendo Tá FUGIDO Eu vou contar pro meu pai que tu me esfaquiou Que tu, que tu, papai O chaves me esfaquiou Aquele puto não tá! Não tá? Não! É, mas vai se virar! Quer dizer que ele chega? Eu vou contar que você me deu uma...